Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra no Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Porque contemplou minha humildade, por seu amor me bendirá a humanidade, por seu amor, por seu amor. Seu poder fez em mim maravilhas, eu que era a menor de suas filhas. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, seu amor permanece sempre, os que o temem viverão. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, protegeu o inocente e humilhou o prepotente. Justo é meu Deus Justo é meu Deus Quem tem fome, ele saciou Quem tem demais, ele desertou Justo é meu Deus Justo é meu Deus Amparou a Israel, deu segurança E cumpriu a prometida aliança Que ofereceu Que ofereceu Minha alma engrandece o Senhor Minha alma engrandece o Senhor Meu espírito se alegra no Senhor Ele é meu Deus 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 Ele é meu Deus